A Cooperativa Abordeirense, com realização na Bordeira, Santa Bárbara de Neche Faroal Garve, está a comemorar neste ano de 2021 em curso o seu centenário. Fundada a 17 de novembro de 1921, integrou no ANP Transato uma série de iniciativas que visam comemorar de forma condigna os seus 100 anos de existência, com destaque para o desferramento de uma placa evocativa dos fundadores daquela mesma agremiação. Para além deste gesto carregado de elevado simbolismo, de recordação dos seus fundadores, levou também a efeito uma exposição de fotografias, documentos e outros objetos, seguidos de conversas com diversas personalidades locais, subordinados ao tema Identidade, Alma da Bordeira, que foi aberta a todos e que a mais algarve acompanhou a par e passo. Há no associativismo um fundamento, acho que existe um fundamento importante, que é, digamos, estamos aqui a datar os olhos, que seria o progresso social. E era um bocado por aí, por essa perspetiva de nos contarem e de partilharem connosco, isso que faz desta terra um lugar muito particular no algarve, o único, que faz também de Bordeira um dos, digamos, postais culturais do algarve. Eu penso que há três ou quatro pilares fundamentais ou elementos caracterizam esta nossa terra. A principal é o facto, o seu isolamento, outro elemento fundamental, foi o nosso distanciamento, porque não chegava cá da Igreja Católica Apostólica Romana. O outro elemento também fundamental, estou a falar sempre da minha ótica, obviamente, é o interclassismo. A aproximação das classes que existia, o facto de estarmos isolados, e se calhar os acontecimentos que aconteceram, passa a redundância nesta altura, que tinha a ver com a guerra que terminava, era um país de endividado, e se calhar também esse republicanismo que entra aqui na zona rural, se calhar um bocadinho já mais tarde. Grandes portarenses, grandes porque tiveram a virtualidade de se saber associar com as condições que já foram aqui assim referidas, que também provocaram isso. Mas, entre eles, nós não podemos deixar de falar no Rafael de Sousa Gago, o que é Rafael, que é uma lenda viva, ou melhor, é uma lenda morta, mas é uma lenda que nunca mais acaba nesta terra. Enfim, o Rafael era um proprietário, portanto, tinha um estatuto, e empregava, empregava, uma equipa de pessoal todo o ano, nas suas terras. E a Teresa Magra, que não sabia ler, mas sabia fazer contas, numa conversa de travesseiro, disse-lhe, oh, Rafael, mas tu não precisas desta gente, tu só precisas desta gente na altura das safras, na altura da panha, na altura das cementeiras, na altura de tirar a cortiça, e pode-se, nos tempos mortos, não precisas de estar a pagar. E o T. Rafael respondeu, eles também comem, eles também comem. Isto é para significar que, para além das suas ideias, daquilo que ele pensava, estava aquilo que ele praticava. as associações de caráter social, naquela altura, da década de 1910, 1920, surgiram, surgiram muito influenciadas por motivos políticos. Aliás, o Dr. Valério Pesiga, já há algumas vezes já ouvi falar nisto, mas foi, de facto, a Revolução Francesa, e depois o crescimento dos ideais republicanos, e finalmente a Revolução Russa, de diferentes maneiras, mas foi aqui, aqui é que está o fermento do movimento cooperativista. as associações que nascem do povo têm raiz desde um, pegando nas palavras do Dr. Valério, desde um socialismo mais moderado até um socialismo mais radical. Esta é que é a origem. A melhor maneira de perceber a arte do mestre Zé Ferreira é ouvir as músicas dele. Infelizmente, os discos não são assim tantos, as gravações tocadas por ele mesmo, mas, infelizmente, também temos hoje pessoas que conseguem dignificar o Vitório. Mas também achas que ele tem influência no... Claro, sim, sim. Nós temos o corridinho que é a alma a alma algarvia entre, digamos, não me referindo propriamente ao corridinho com esse nome, mas... Zé Ferreira, pois é o início de um fio condutor, pelo menos que esteja identificado, devidamente identificado, porque, deixe, marcou, é um marco na história de Bordeira, na história da música algarvia, até na história da música portuguesa, e a partir daí tem vindo, influenciou muitos seguidores que vieram a seguir, tal como o próprio filho, o Madirinha, o João Chega, e estou a direcionar-me para acordinistas aqui da zona. Esteve também prevista uma grande noite de falhos e variedades que fecharia as comemorações deste ano, adiada por uma nova data a confirmar, face ao momento atual de recrudescimento da situação pandémica. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri